Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder Por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir tua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Te adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém Ninguém vai me calar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Cadê os adorarei Cadê os adorarei Cadê os adoradores Cadê os adoradores Cadê os adoradores Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir função Te adorarei Adorarei Fui chamado pra adorar Eu sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim Ninguém vai te calar Já pode adorar Está em teu DNA Já pode adorar Ainda que tirar em mim a vida Quando chegar aí no céu Adorarei Ninguém vai me calar Adorarei Está em meu DNA Adorarei Ainda que tirar em mim a vida Quando chegar aí no céu Eu adorarei Adorarei Quando chegar aí no céu Adorarei 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 Quando chegar aí no céu Adorarei Adorarei Adorarei, quando chegar aí no céu Adorarei, adorarei, adorarei Quando chegar aí no céu Adorarei Só os adoradores, só os adoradores, só os adoradores Só os adoradores que estão cheios do Espírito Só os adoradores que estão cheios do Espírito Santo de Deus Aqui na casa do Pai você tem liberdade pra adorar Se você é adorador, na casa do Papai do céu Você tem liberdade pra exaltar, pra adorar, pra louvar, pra bem dizer O nome daquele que vive e reina Daquele que é o Rei dos ex É o Senhor dos senhores Quem é Ele? Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória